Olá pessoal do canal Prosperidade Digital, João Paulo aqui e neste vídeo irei falar sobre o Hotmart, que é uma plataforma de afiliados. Bom, o que é um afiliado? Um afiliado, na verdade, é um vendedor autônomo que vende produtos de terceiro ganhando uma comissão. Podem ser produtos físicos ou produtos digitais, porém, produtos físicos, eles não dão uma comissão tão boa quanto os produtos digitais. Então, o Hotmart sai mais na vantagem por isso, as comissões chegam a 50% para mais. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no site www.hotmart.com e você vai clicar em cadastro de grátis. Ou vai vir aqui no topo do site do Hotmart, do lado direito e clicar em cadastro. Pronto, abriu aqui uma página de cadastro, né? Muito simples, né? Então, você vai colocar o seu nome completo, nome de usuário, seu e-mail e senha. É importante que você coloque os seus dados verdadeiros, né? Porque você está lidando com o dinheiro. Então, nos negócios você tem que ser uma pessoa honesta, né? Então, é isso aí. Você vai criar aqui a questão da senha, né? É importante que você crie uma senha forte, né? E eu sugiro que você use o site gerador de senha para isso, né? Eu até já entrei na minha conta aqui no login do Hotmart e já estou aqui no site gerador de senha. www.geradordesenha.com.br Então, você gera a sua senha e usa lá. Bom, aqui eu já loguei na minha conta do Hotmart, né? Para mostrar a você como é por dentro, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ver aqui são os produtos mais recentes, né? E os produtos mais quentes, que são os mais vendidos aí da plataforma Hotmart, tá? E aqui é o ponto-chave aonde muitos afiliados erram. E o motivo também do porquê 99% das pessoas que se afiliam no Hotmart não conseguem ter resultado, né? Muito pouco aí que conseguem, né? Eu não me considero guru, né? Ainda estou aprendendo muita coisa, mas eu já fiz muitas coisas erradas, né? Tive que fazer cursos, aprender para poder estar fazendo aí o certo. Então, um dos erros principais aí, o maior erro que quem se afilia no Hotmart faz, é simplesmente, desculpe até a maneira de eu me expressar, né? Mas a pessoa age com um olho grande, né? Ela vai pela comissão do produto. Então, ela olha aqui, ela vê, pô, comissão 148 reais, comissão 258, né? Então, ela sai se afiliando em vários produtos, né? Bom, para se afiliar, vou mostrar logo aqui, é muito simples, né? Você tem que clicar em cima do produto que você quer se afiliar e clicar em promover, tá? Pronto. Alguns produtos você tem que solicitar a afiliação. Por quê? Alguns produtores estão fazendo isso, porque, como eu disse, né? A grande maioria não sabe como divulgar, né? Então, para eles preservarem a imagem do produto deles, né? Eles escolhem a dedo quem vai divulgar. Então, você, normalmente, você tem que entrar em contato com o e-mail que eles vão deixar aqui na descrição, explicar a sua forma de marketing, como é que você vai divulgar, né? E aguardar que ele te aceite ou não, aí, como afiliado do produto dele, né? Então, você vai escolher aqui o produto, né? Então, como é que você escolhe o produto? Bom, o Hotmart, ele tem duas formas de qualificar os produtos aqui, que é a temperatura, que significa a quantidade de vendas. Quanto maior, né? É melhor. Aqui, 150 é a máxima, né? Então, quer dizer que esse produto está vendendo muito mesmo. E o BruiPint é a qualidade, é o site, né? Se o produtor tem lá, oferece um site de qualidade, né? Para as pessoas poderem acessar, entendeu? Então, o que você vai fazer, meu amigo, para poder ter resultado? Como eu disse, você não pode pegar, sair e vir aqui, ficar com o olho grande e sair divulgando de qualquer maneira. Então, você tem que segmentar o mercado. Escolher um nicho, tá? Existem três nichos principais aqui no Hotmart, né? Que são os que mais vendem, que é o nicho de ganhar dinheiro, o nicho de emagrecimento e de relacionamento. Existem outros também, mas esses são os principais nichos, né? Então, você vai segmentar, você vai escolher um nicho, tá? E você só vai divulgar coisas desse nicho. Porque não adianta você sair atirando para todo o quanto é lado. Eu fazia isso, não tive grandes resultados, né? E depois que eu passei a ter esse tipo de comportamento, eu aprendi com fórmula de negócio online, né? Os meus resultados começaram a melhorar. Então, você tem que segmentar, sempre segmentar o mercado, entendeu? Então, vê aí o que você gosta de falar, né? O que você gostaria de vender, que você é um vendedor, né? Você é um vendedor autônomo, como eu disse, né? Você gosta de vender produto de emagrecimento? Ou você gostaria de vender um produto falando sobre importação, né? De produto, e aí você segmenta. Você monta um canal no YouTube, na rede social, monta um blog, né? É a estratégia que os afiliados que vendem, né? Eles utilizam, entendeu? E o mais importante, você analisar o produtor, sair do produtor. Vou mostrar aqui o fórmula de negócio online, né? Que foi o curso que me deu mais resultado, tá? Então, você vai entrar. E outra coisa, não significa que um curso está vendendo muito, entendeu? Que ele está em 150 graus, que ele é um curso bom, entendeu? Porque, de repente, o produtor tem um curso ruim, mas ele sabe vender. Então, é importante que você analise, você entre na página aqui, entendeu? Só um minuto. Ah, você entra na página aqui, ele tem uma squeeze page, né? Book grátis, mais vídeo nerd. Revela passo a passo como montar seu negócio na internet, tá? Então, é interessante que você entre, que você analise o produto. Se você puder comprar, melhor, né? Que aí você já vê se você vai gostar ou não, tá? Deixa eu entrar em outra aqui também. Tá vendo? Outra coisa é, normalmente, produtores que têm páginas com vídeo, eles convertem mais, né? Então, procure ver se o seu produtor tem vídeo na oferta dele no site, porque isso vai aumentar a possibilidade de vendas desse produto, tá? E, bom, é isso, né? Esse é um vídeo direto ao ponto, né? Só pra mostrar pra você, né? O Hotmart, tá? Pra mostrar, deixa eu entrar aqui e mostrar pra vocês, né? Que você ganha, realmente, o Hotmart paga. Pronto, aqui, meu total tá em 251,39, né? E aí, como eu falei, né? Que você tem um Bcash, a conta que você vai associar e o PayPal. Aí, o que que tu vai fazer? Na hora, você vai colocar o teu e-mail, né? Que você usa do Bcash, do PayPal. E aí, você vai clicar em sacar. O mínimo é 100 reais, né? Você tem que ter um mínimo de 100 reais em vendas pra poder sacar o dinheiro. Aí, você vem aqui, clica em saque, né? O Hotmart leva uns 5 dias aí, ele vai transferir pra sua conta do PayPal ou do Bcash. E aí, da sua conta do PayPal ou do Bcash, você transfere pra sua conta bancária. É super seguro. Então, tá aprovado aqui, você recebe, né? Agora, você tem que ter estratégia de vendas, né? E um ponto aqui que vai fazer toda a diferença. Você precisa de ter um mestre, de ter uma pessoa que te ajude. E nesse ponto aí, eu vou ser sincero com você, eu fiquei muito decepcionado, né? Porque existem muitos picaretas aí na internet, né? Que vendem cursos aí, prometendo uma coisa aí que vai te ensinar tudo a respeito do... De como vender, de como ganhar, tá? Porque rola um lance de você esconder as coisas, né? Isso que alguns gurus aí, picaretas, eles fazem. Eles escondem aí... Quer dizer, você comprou o curso dele, tudo bem, né? Ele não quer revelar pra você... Nos vídeos grátis, né? Como é que faz, normalmente o pessoal usa ali de pareto, né? Que é 80 por por 20. Dá um 20% de conteúdo e o resto da pessoa, se quiser saber, ela vai ter que comprar o curso, né? E até uma coisa que eu queria deixar bem claro com você. Uma coisa que só aqui no Brasil, que eu notei, eu andei vendo alguns brogas americanos aí e não vi isso, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm a ilusão de ganhar dinheiro grátis, né? Põe na sua cabeça que nada é grátis. Se você quiser ganhar, você vai ter que investir, meu amigo, né? Você pode, sim, começar investindo muito pouco, mas pelo menos você comprar um domínio, entendeu? Pro seu blog aí, custa 30 reais, é uma hospedagem, ou então você usa o blog spot mesmo e vincula com o domínio, entendeu? E dá o seu, mas você vai ter que gastar dinheiro. Não existe dinheiro do nada, entendeu? Os afiliados que ganham muito, eles investem em propaganda, em divulgação, né? Claro que existem formas gratuitas de você divulgar, que são as redes sociais, mas dinheiro grátis realmente não existe. Mas voltando ao assunto, né? Você tem que tomar cuidado, meu amigo, porque em muitos cursos aí, alguns gurus utilizam de técnicas de marketing muito avançadas aí pra convencer a pessoa a comprar, né? Já aconteceu isso comigo, né? Então você compra o curso dele, o cara te atende super bem, aí depois que você comprou o curso, tá? Não é o mesmo tratamento, o cara te trata mal, entendeu? Ou então é esse lance como eu acabei de explicar. O cara não revela tudo pra realmente ele jogar um outro curso que você tem que comprar dele. Então realmente acaba, é uma forma de picaretagem. Então você tem que ser muito cauteloso nesse ponto daí. Um curso que eu oriento, eu vou até fazer um review sobre ele, foi o que me ajudou, tá? E engraçado que ninguém falava desse curso, era um curso que estava aqui escondido. Eu já comprei até um outro curso também que era concorrente desse. Não tive resultado, tá? Depois eu vou falar no vídeo também, comprei outros cursos, milhares de cursos que tem aqui, tá? Mas enfim, o curso que eu estou falando é o Fórmula de Negócio Online, entendeu? Tem muita gente falando e esse curso realmente, ele é bom, entendeu? É um curso que ele me ajudou. São 18 molas, é o maior curso que tem, entendeu? Ele vai ensinar desde o básico, mas esse vídeo não é pra falar sobre ele. Eu vou deixar pra depois. Esse vídeo mesmo é pra falar do Hotmart, te apresentar. Eu mostrei ali, provei que realmente dá pra você ganhar, entendeu? É dinheiro, não é falcatura. Se você quiser também, você entra aqui no site do Hotmart, tem um blog. Se você quiser entrar em contato, a empresa tem CNPJ, entendeu? O dono também, ele não se esconde, já deu até entrevista. Você pode visitar o blog aqui e ver e ler mais sobre o Hotmart. Então é isso, aguarde o próximo vídeo, onde eu estarei dando mais dicas aí pra você estar ganhando dinheiro com o Hotmart. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Comentem abaixo aí, se tiver alguma dúvida, dê um like e ajude esse projeto a crescer. Até mais e fui.